Bom, conforme eu falei, vamos ver agora para que que serve essa regulagem aqui atrás. Se você olhar aqui, você vai perceber que quando eu mexo aqui, esse cilindro que está aqui, ele se aproxima aqui da peça que prende a agulha. E quando eu empurro o gatilho para trás, ele bate aqui e limita o curso do gatilho. Então, para que que você faz isso? Se você fechar ele todo, claro, o gatilho não se move, está travado aqui. Se você abre ele um pouquinho, você dá um pequeno curso aqui no gatilho, o que significa um pequeno movimento aqui da agulha. Quanto mais você abre essa peça, mais você permite que o gatilho chegue para trás. Então, para que que serve isso aqui? Isso aqui serve para você fixar uma determinada abertura. Ou seja, uma vez que você colocou nessa posição aqui, o gatilho só vai até onde essa peça permitir. Então, se você está fazendo um determinado traço, você não quer perder esse traço, porque você precisa trocar a tinta, recompletar a tinta, você basta deixar que essa peça fique aqui na mesma posição. Depois que você usou, novamente, na hora que você abrir, ele vai te dar exatamente a mesma abertura que você estava utilizando quando você parou o seu processo para fazer alguma coisa, seja troca de tinta, limpeza, seja lá o que for. Isso aqui é útil? Eu vou te dizer o seguinte, eu nunca usei isso aqui. Pode ser que, por exemplo, para um trabalho artístico, que você está fazendo várias linhas iguais, sempre na mesma espessura, isso aqui realmente seja um bastante útil. Mas, para o nosso trabalho de modelismo, eu simplesmente não vejo qualquer vantagem nisso aqui, mesmo porque, o que acontece? Você, às vezes, quando você está usando aqui, você precisa, principalmente se você usa tinta acrílica, que ela obstrui muito essa passagem, você precisa, você está pintando aqui, você precisa puxar para o lado e dar um jato mais forte para poder tirar alguma obstrução e voltar ao trabalho. E, claro, que se você estiver com isso aqui travado, você não vai conseguir dar uma abertura maior. Você vai ter que abrir e aí você perdeu a regulagem. Tem alguns aerógrafos que até tem uma marcação aqui para permitir que você volte a regulagem para a mesma posição. Nesse caso aqui não tem, mas tem aerógrafos que tem. Vamos aproveitar aqui e vou mostrar um. Esse é um aerógrafo da Harder, é um Infinity. E se você olhar aqui, ele tem uma marcação aqui, e aqui atrás, ele tem uma numeração. Esse aerógrafo tem umas travas aqui, umas coisas mais sofisticadas. No próximo vídeo a gente vai olhar melhor esse aerógrafo. Mas, no momento, basta você ver aqui que ele tem uma marcação aqui. Então, você pode voltar para a mesma posição que você tinha anteriormente, mesmo que você precise desfazer essa trava. Esse aerógrafo, inclusive, ele tem um modo muito inteligente de fazer isso. A gente vai ver isso no próximo vídeo. Mas o fato é que eu, pessoalmente, nunca utilizei isso aqui. Para mim, isso... Vou botar tampinha aqui para não correr o risco com a agulha. Eu nunca utilizei isso aqui. Tanto que, se você depois... Nos vídeos anteriores, você vai ver que esse aerógrafo aqui, ele, na verdade, ele estava com esse cabo aqui, ó. Que é o mesmo cabo deste aqui. O que esse cabo faz? Quando você solta aqui, você pode puxar a agulha toda para fora com essa peça aqui. Isso eu acho uma vantagem. Você pode tirar a agulha sem ficar removendo e colocando o cabo. O problema é que esse sistema aqui de puxar a agulha, até esse aerógrafo Iwata aqui, antigamente ele vinha com isso. Só que isso é um sistema que foi patenteado pela Bajer. E a Bajer não permite que ninguém mais use. Então, você não vai encontrar nenhum aerógrafo que não seja Bajer com essa possibilidade de você puxar a agulha sem tirar o cabo. Só os aerógrafos da Bajer têm isso. A Iwata chegou a fazer isso, mas a Bajer entrou com uma ação na justiça, mostrando que ela tinha a patente desse sistema. E a Bajer descontinuou esse tipo de cabo aqui. Esse cabo aqui não é um original. Esse aqui é um paralelo que você pode ainda comprar. A gente pode falar disso num próximo vídeo. O cabo original. Esse aqui é o cabo original da Iwata. Você vê que tem uma diferença aqui nessa coroa aqui, mas o paralelo é praticamente o mesmo. Isso aqui eu acho muito prático. Essa possibilidade de você remover a agulha sem precisar tirar o cabo, eu acho que facilita bastante. Esse controle aqui, tem gente que provavelmente usa, que gosta. Eu pessoalmente acho que não tem muita utilidade, mas acho que valeu o vídeo para vocês entenderem para que serve isso aqui. E a Bajer descontinuou o vídeo.